No outro vídeo que poderão encontrar na plataforma da Khan Academy, falámos sobre o que era um ângulo. E também nesse vídeo começámos já a falar assim por alto o que será medir um ângulo. Dissemos que alguns ângulos eram mais fechados e que outros ângulos pareciam ser mais abertos. E dissemos por isso que, então, nesse caso, talvez a medida correspondente ao ângulo ZYX devesse corresponder a um maior valor do que a medida correspondente ao ângulo JYK. E é realmente assim que pensamos nas medidas de um ângulo. Mas aquilo que vamos fazer neste vídeo é perceber como é que podemos medir de forma exata um ângulo. A medida a que vamos chamar amplitude de um ângulo. Então, para isso, desenhei aqui um semicírculo e nele podem ver que fiz algumas marcas. Isto corresponde a uma representação de um objeto que podem encontrar à venda, por exemplo, numa papelaria. Objeto esse que nos permite, precisamente, medir a amplitude dos ângulos. O que temos aqui é uma representação de um objeto chamado transferidor. Isto é um transferidor. Transferidor. E num transferidor, neste caso um que corresponde a um semicírculo, aquilo que vão encontrar são várias secções, várias marcas ao longo desta linha, que vão corresponder a 180 secções. 180 secções iguais entre si. E cada uma destas marcas que fiz aqui representam 10 secções dessas. Portanto, aqui temos a décima secção, aqui a vigésima, aqui a trigésima e por aí fora. E para medirem um ângulo, para medirem a amplitude de um qualquer ângulo, aquilo que vamos fazer é colocar o vértice do ângulo sobre este ponto que aqui temos, que corresponde ao centro do nosso transferidor. E depois, cada um dos lados, cada uma destas semirretas que definem o ângulo, podem também ser designadas por lados dos ângulos. E, se pensarmos, por exemplo, neste ângulo, no ângulo Z, Y, X, vamos colocar o seu vértice, o ponto Y, sobre este ponto que aqui está, sobre o centro do transferidor. E depois vamos colocar o lado Y, Z sobre o lado correspondente ao zero. E mais ou menos aqui encontraríamos o ponto Z. E depois vamos pegar no lado Y, X, e vamos marcá-lo aqui, respeitando esta abertura. Vamos repeti-lo aqui, mais ou menos aqui teríamos o nosso X, e veríamos que ele está a apontar mais ou menos para aqui. Então, se aqui temos a secção número 70, esta é a 80, então diria que aqui estaríamos aproximadamente na secção 77. E quando nos referimos à amplitude de um ângulo, podemos representá-la como sendo Z, Y, X, e colocamos este símbolo sobre o ponto correspondente ao vértice, e neste caso já não estamos a falar do ângulo Z, Y, X, mas sim da amplitude do ângulo Z, Y, X. E vamos dizer que a amplitude deste ângulo corresponde, ou é igual, a 77, e não fica só assim. Vamos dizer que cada uma destas 180 secções em que este semicírculo foi dividido corresponde a 1 grau. E, portanto, a amplitude do ângulo Z, Y, X será de 77 graus. E representamos graus acrescentando uma pequena bola aqui em cima, o mesmo símbolo que utilizamos, por exemplo, quando falamos de temperatura medida em graus Celsius. Ou poderão também encontrar isto escrito por extenso, escrevendo 77 graus. E deixem-me já dizer-vos que os graus não são a única forma de medir a amplitude de um ângulo. Existem outras formas de o fazer, mas por agora vamos focar-nos no uso dos graus. Então, vamos medir também este ângulo, o ângulo J, Y, K. Então, mais uma vez, vamos colocar o ponto I no centro do transferidor. Vamos marcar o lado I, J sobre o lado que encontramos entre o centro do transferidor e o zero. Vamos marcar aqui o lado I, J. Temos aqui uma representação do ponto J. E agora vamos traçar o lado I, K também aqui. Isto, assumindo que vou conseguir representar corretamente esta amplitude aqui. E, habitualmente, quando têm, efetivamente, um transferidor convosco, aquilo que fazem é pegar no transferidor e colocá-lo sobre o ângulo, alinhando o centro do transferidor com o vértice do ângulo. Mas aqui, como temos um desenho, vou tentar representá-lo o melhor possível sobre o próprio desenho do transferidor. Vou, então, traçar o lado I, K e parece estar a apontar para o 30. Vou, então, dizer que a amplitude do ângulo J, I, K, a amplitude do ângulo J, I, K é de 30 graus. E agora, olhando para os dois valores obtidos, vemos que acontecia aquilo que pensamos. Um ângulo mais aberto tem uma amplitude superior à de um ângulo mais fechado. 77 graus é maior do que 30 graus. E, portanto, este é um ângulo mais aberto, com uma maior amplitude do que este. Para além destes, existem alguns ângulos com características interessantes. E vamos falar um bocadinho deles. Imaginem que temos, por exemplo, um ângulo que é completamente fechado. Isto é, os dois lados do ângulo estão sobrepostos. E, nesse caso, a amplitude desse ângulo é zero. Mas, podemos também imaginar que temos um ângulo que, tendo o primeiro lado a apontar para o zero, o outro é tão aberto que depois se torna vertical. Podem imaginar um ângulo que tem também o primeiro lado na horizontal e o segundo completamente na vertical. Ou, mesmo que estivesse desenhado noutra posição, poderíamos ter um ângulo que fizesse isto e isto, mantendo esta mesma amplitude. Mesmo não estando um lado na horizontal e outro na vertical, o que nos interessa é a amplitude, a abertura do ângulo. Porque podemos sempre imaginar que rodamos este ângulo, voltando a arrumá-lo nesta posição, em que um lado é horizontal e o outro é vertical. E podemos ver pelas marcas que aqui temos, que, nesse caso, estamos a falar de um ângulo de 90 graus de amplitude. E esse é um ângulo muito interessante e que vai aparecer várias vezes. E, inclusivamente, tem uma palavra própria para designar este ângulo. Quando temos um ângulo de 90 graus de amplitude, dizemos que temos um ângulo reto. E, portanto, quando temos um ângulo deste tipo, dizemos que temos um ângulo... um ângulo reto. E não só este tipo de ângulo, um ângulo de 90 graus de amplitude, tem este nome próprio, como terá também uma indicação aqui, que nos faz perceber que este é um ângulo reto. Ao contrário destes ângulos, onde, habitualmente, traçamos uma linha curva, aqui vamos ter uma linha com este aspecto, formando aqui um pequeno quadrado. E os ângulos não têm de terminar aqui. Podemos continuar a abrir este segundo lado e ter um ângulo com uma amplitude cada vez maior. E, se chegarmos aqui, vamos ficar com um ângulo com um primeiro lado com este aspecto e um segundo lado com este aspecto. Vamos, por exemplo, chamar a este ponto, que estamos a considerar o vértice do nosso ângulo, o ponto A. E vamos definir aqui um ponto B e aqui um ponto C. E, se falarmos deste ângulo, estamos a falar do ângulo BAC. E reparem que este ângulo que estamos aqui a considerar, o ângulo BAC, tem uma amplitude tão grande que os pontos CAB se tornam colineares. Isto é, estão todos sobre uma mesma reta. E a que amplitude é que isto corresponde? Se olharmos aqui para o nosso transferidor, esta amplitude vai corresponder a uma amplitude de 180 graus. E, por isso, podemos dizer que a amplitude do ângulo BAC, a amplitude do ângulo BAC, é de 180 graus. E, também, este ângulo terá um nome especial. A este ângulo, um ângulo com 180 graus de amplitude, vamos chamar um ângulo raso. Este aqui é um ângulo raso. E, também, não temos de parar nos 180. Podemos continuar por aqui fora até chegarmos novamente ao zero, completando, nesse caso, uma amplitude de 360 graus. Este 180, mais outros 180 aqui em baixo. E podemos continuar a dar voltas e voltas e voltas e considerar uma amplitude cada vez maior. Para terminar este vídeo, gostava de vos falar de mais dois nomes especiais que damos a alguns ângulos. Quando temos um ângulo cuja amplitude é inferior a 90 graus, por exemplo, estes dois ângulos que aqui tínhamos, vimos que este tinha uma amplitude de 30 graus, inferior a 90, e também este de 77 graus, portanto, inferior a 90. E, nesse caso, aos ângulos cuja amplitude é inferior a 90, vamos chamar ângulos agudos. Portanto, o ângulo J e K é um ângulo agudo, é um ângulo agudo, e também o ângulo ZYX, o ângulo ZYX, como tem uma amplitude inferior a 90 graus, é um ângulo agudo. É um ângulo, é um ângulo agudo. Depois, quando temos um ângulo cuja amplitude é de exatamente 90 graus, vimos que tínhamos um ângulo reto, mas e se for maior do que 90 graus? Se considerarmos, por exemplo, que temos um ângulo cujo segundo lado está aqui. Temos um ângulo cujo primeiro lado aponta para o zero, e o segundo lado aponta para aqui. Claramente, este ângulo tem mais do que 90 graus de amplitude. Se tivéssemos de indicar a sua amplitude, diria que é, vamos ver, ora, aqui são 100 graus, 110, 120 e aqui 130. Está um bocadinho antes. Vamos dizer que este é um ângulo de 128 graus de amplitude. Nesse caso, dizemos que este ângulo é um ângulo obtuso. É um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso. Temos um ângulo obtuso. O que é um ângulo? O que é outro? É um ângulo a isso?